E aqui em Vitória essa é a meta, nós não pega pão careca, se for parte a gente leva Eu passei trajadão com a beca e ela piscou com a xereca, quando eu passei sarrei nela Vou dar o papão pra tu, se tu quiser tomar pirô, então vem, e hoje eu vou comer sua tchega Tu vai fumar o boldim na onda, vai sentar pra mim porque eu tô cheio de tesão E hoje nós fode a vera, tu já deve saber que cê tô se envolver comigo, a aventura é secreta E quando amanhecer, tô voltar pro seu condomínio e sai da minha manhã E fala pro seu pai que eu não sou maconheiro, eu só fumo pra na onda de fuder Então menina, para de marra, eu sei que tu se amarra quando eu passo sarranda em você Fala pro seu pai que eu não sou maconheiro, que eu só fumo pra na onda de fuder Então menina, para de marra, eu sei que tu se amarra Quem tá no comando é o Didi Kaji e o Didi ST E aqui em Vitória essa é a meta, nós não pega pão careca, se for parte a gente leva Eu passei trajadão com a beca e ela piscou com a xereca, quando eu passei sarrei nela Vou dar o papão pra tu, se tu quiser tomar biru, então vem E hoje eu vou comer sua tchega Tu vai fumar o boldim na onda, vai sentar pra mim porque eu tô cheio de tesão E hoje eu não fode a vera, tu já deve saber que cê tô se envolver comigo A aventura é secreta E quando amanhã cê tô voltar pro seu condomínio e sai da minha favela E fala pro seu pai que eu não sou maconheiro E eu só fumo pra na onda te fuder Então menina, para de marra Eu sei que tu se amarra Quando eu passo o sarranda em você Fala pro seu pai que eu não sou maconheiro Que eu só fumo pra na onda te fuder Então menina, para de marra Eu sei que tu se amarra Quem tá no comando é o Didi Kaji e o Didi ST Esse é o MVDG Ô brabo, ô brabo do Youtube Se ligou com a média Eu sei que você Eu sei que você